Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Hoje a gente vai ter uma aula de yoga rápida para melhorar a postura, tá? Então é uma aula bem rapidinha mesmo para você incluir na sua rotina. É uma aula para você repetir bastante, para ajudar o seu dia a dia a se sentir melhor. Se você gosta desse conteúdo e também para você me ajudar a espalhar esse vídeo para mais pessoas, porque é muito importante, é muito rapidinho para você, curte aqui embaixo, tá bom? Isso ajuda demais a gente. E se inscreve no canal porque tem muita aula boa, várias aulas rápidas também para você aproveitar, tá? E é isso, vem comigo. A gente vai começar hoje com as pernas cruzadas da forma que for mais confortável para você, tá bom? Aqui sentado pode ser uma perna na frente da outra, pode ser uma em cima da outra, tá? O importante é você tentar deixar a sua base bem estável. Então para isso eu vou pedir para você, com a ajuda das suas mãos, segurar o glúteo, puxa ele para fora, tá? Segura o outro, puxa para fora também, para você criar a intenção dos seus isquios, que são os seus ossinhos do quadril que vão para baixo, assim, realmente estejam indo para baixo, tá? Para dar essa estabilidade aqui embaixo. E a partir desse momento a gente vai começar a estruturar a nossa coluna, tá? Uma sensação de que daqui para baixo a gente está indo para o solo, daqui para cima a gente está crescendo, tá? Eu quero que você sinta a sua coluna indo lá para o céu, como se tivesse um fio te puxando lá para o céu, tá? Abre o seu peito, deixe os seus ombros, se eles estiverem para cá, um pouquinho mais para trás, então gira eles para cima, para trás e para baixo, tá bom? E aqui a gente puxa o ombigo um pouquinho para dentro, para a gente neutralizar a nossa lombar. E a partir desse momento a gente vai fechar os olhos aqui por um instante e a cada inspiração a gente vai elevar os ombros para perto das orelhas, vindo com eles para frente e para cima e exala pelo nariz, leva os ombros para trás e para baixo. Inspira para frente e para cima, exala para trás e para baixo. Continua essa respiração pelo seu nariz, inspira para frente e para cima, exala para trás e para baixo. Mais duas vezes no seu tempo, inspirando e expirando. Procura na expiração liberar qualquer tensão mais uma vez. E expirando. Abre os olhos devagar. Aqui a gente vai levar a nossa mão direita lá para o céu, tá? E a gente vai dobrar o nosso cotovelo, levando a mão para trás, para as nossas costas, tá? E agora com a mão esquerda, a gente vai levar ela para trás, então como se estivesse empurrando algo para o lado, tá? Dobre o cotovelo e leva agora o dorso das suas mãos nas suas costas. Se não estiver entendendo, o movimento vai ser assim. Você vai criar a intenção de uma mão encostar na outra. Fê, não encosta, ela fica bem aqui. Tudo bem, não tem problema. A gente vai só criar essa intenção de abrir o peito, jogar os ombros para trás, tá bom? Abre o peito e vai criando espaço até você encostar uma mão na outra e esse momento algum dia vai chegar, tá bom? Então inspira, se mantém aí. E na sua expiração, a gente vai descer com o nosso corpo para o lado esquerdo, tá bom? Para a gente alongar a lateral do nosso tronco. Abre o peito, se mantém aqui com o braço. E abre o peito bem. Inspirou, voltou para o centro. Soltou. O outro lado agora. Inspirou e elevou a mão esquerda lá para cima. Levou o braço direito lá para trás. Dobrou os cotovelos. Tenta criar a intenção de encostar uma mão na outra. E para esse caminho, abre o peito. Inspira e expira aqui. Suaviza a sua face. E deixa agora na sua expiração cair o tronco para o lado. Deixa alongar. Eu quero que você sinta alongar a lateral da sua cintura, tá? Se você estiver sentindo só que você está fazendo um movimento aqui em cima, não é esse o movimento que eu quero. É que você joga esse cotovelo esquerdo lá para o lado direito e alonga a lateral. Inspira, volta para o centro. Soltou. E daqui, a gente vai agora para quatro apoios. Então, inspirou. Veio para quatro apoios. Alinhou ombros com as mãos. Quadril com seus joelhos. Essa é uma postura muito boa. Eu aconselho muito que você faça todo dia de manhã essa transição entre a postura do gato e da vaca. Então, a gente inspira. Abre o peito. Leva o umbigo lá para o chão. Joga os ombros lá para trás e olha lá para cima. Exala. Empurra o chão com as mãos. Dedos bem abertos no chão. Empurra o chão. Arredonda a sua coluna. Leva a cabeça em direção ao seu quadril. Inspira. Abre o peito. Olha lá para cima. Exala. Abre o nariz. Leva a cabeça em direção ao seu quadril. Empurra o chão. Inspira. Abre o peito. A gente está despertando a nossa coluna. Exala. E última vez. Inspira. Dá o seu melhor. Leva o umbigo lá para o chão. Abre o peito. Exala. Voltou para a posição neutra. Daqui, a gente vai levar as pernas para trás um pouquinho e deitar com o quadril no chão, peito no chão. Deixa o peito do pé no chão. E apoia as suas mãos aqui ao lado do seu peito. A partir desse momento, a gente vai começar a tentar tirar o peito do chão sem tirar o pé do chão. Então, a gente inspira. Empurra o chão um pouquinho com as mãos. Eleva o seu peito. Segura aqui empurrando, abrindo o peito e levando os ombros para trás. Com a ajuda das mãos, você está empurrando o chão gentilmente. E a partir desse momento, você vai tirar as mãos do chão. Une as suas escápulas aqui atrás e as suas costas. Joga os ombros para trás. Segura. Respira pelas costas. Dois. E um. Voltou para o chão. Inspira mais uma vez. Inspirou, empurra o chão com as mãos. Abre o peito. E daqui, tira as mãos. Une as escápulas. Inspira. A gente está fortalecendo as costas. É muito importante a gente fortalecer para a gente ter a postura. E voltou. Daqui, com a ajuda das suas mãos, você vai unir as mãos aqui atrás do seu quadril. Bem em cima do seu glúteo. E daqui, inspira. Leva a testa no chão. Exala. Solta o ar aqui. Na sua próxima inspiração, a sua mão vai te puxar lá para trás e para cima. Levando os seus ombros para trás e abrindo o seu peito. Inspirando e expirando. Três. Dois. E um. Levou as mãos ao lado do peito. Agora ela vai sair do tapete ou de onde você estiver. Deixa dedos das mãos no chão, pontinha dos dedos e inspirou. Abre o peito. Leva o máximo que você conseguir. Olha lá para cima. Exala, desce. Inspira. Subiu. Exala, desce. Inspira. Subiu. E exala, desce. Exala, desce. Inspira. Subiu. Exala, desce. Dobrou os joelhos. Com a sua mão direita, você vai segurar o seu pé direito. Com a sua mão esquerda, você vai segurar o seu pé esquerdo. Na sua próxima inspiração, agora os pés te puxam para trás e para cima. Segura. Três. Abre bem o peito. Puxa. Puxa a barriga um pouquinho para dentro. Dois. Une as escápulas. Rio. Solta devagar. Coloca as mãos no chão. Peito do pé no chão. Empurra o chão devagar. A gente vem rapidinho para o Balasana. Dobrando o joelho, levando o calcanhar em direção ao... O quadril em direção ao calcanhar. Relaxando a cabeça. E inspira, desenrola bem devagar até você ficar sentado no calcanhar. Calcanhar e tronco para cima. Sentou. Daqui. Cruza as suas pernas. Mais uma vez. Leva a sua mão esquerda para o lado esquerdo. E a gente vai elevar o braço direito lá por cima da nossa orelha. Alongando a lateral. Inspirando. E expira, voltou. Trocou de lado. Deixa a mão direita no chão. Veio com a esquerda lá por cima. Inspira, voltou. Movimento bem dinâmico. Exala, desce. Alonga o máximo que você conseguir. Se conseguir, leva o cotovelo no chão. E trocou de lado. Inspira atrás. Um sorriso para o seu rosto. Postura realmente é algo mais desafiador no dia a dia. Conforme a gente vai deixando esse movimento mais agradável, mais fácil vai ser trazer para o nosso dia a dia. E voltou. Daqui a gente vai virar o nosso corpo para frente do tapete e deitar com as costas no chão. Bem devagarzinho. Leva primeiro o seu antebraço. Depois leva todas as suas costas. Esticou a perna esquerda. Segurou com as suas mãos na frente da sua canela direita. E puxa a sua perna na sua direção. Se você não conseguir segurar na canela, pode segurar aqui na sua coxa. Tá? E puxou. Puxa, puxa bem. Inspira. E exala. A gente vai deixar a perna direita em 90 graus. Pé em flex. Puxou. Puxa a sua mão esquerda. O seu joelho direito lá para o lado esquerdo. E estica seu braço direito aqui no chão. Do lado direito. O seu olhar está para o lado direito. Lá para a sua mão. Inspira. Volta para o centro. Abraça mais uma vez a perna. Esticou lá no final. Trocou de lado. Abraçou a perna esquerda agora. Segura aqui na frente da canela. Puxa. Inspirando. E expirando. Deixa a perna cair para o lado direito agora. E o seu braço esquerdo está no chão esticadinho. Alonga. Torce. E um. Inspira. Volta para o centro. Abraça as duas pernas. Abraça bem. Tira o quadril do chão. Tá? Puxa bem. E deita. Esticando direto as pernas no chão. Pernas afastadas. Une as escápulas. Braços ao longo do corpo. Inspirando. E expirando aqui com a sua coluna esticada. Verifica se a sua cabeça está alinhada. Seu pescoço alinhando toda a sua coluna. Queixo paralelo ao seu pé. Olhar lá para o céu. Mesmo que com os olhos fechados. E essa é a nossa posição final. Você pode ficar aqui o tempo que você achar necessário. Tá bom? Inspirando e expirando. Fazendo duas respirações bem profundas. Inspira. E exala. Solta o ar pela boca. Beirando qualquer tensão. Inspira. E exala. Você pode ficar por aqui por mais tempo. Ou então finalizar a sua prática nesse momento. Unindo a palma das mãos em frente ao peito. E abrindo os olhos devagar. Namastê. Muito obrigada por ter participado dessa aula comigo. Eu fico muito feliz em ter você aqui. Essa é uma aula, como eu já disse. Uma aula para você repetir, tá bom? Quero te aconselhar que você faça essa aula todo dia. Pelo menos por uns sete dias. Para você sentir realmente essa diferença no seu dia a dia. Para você melhorar a sua postura. Para fortalecer as suas costas. Isso é muito importante. Com o tempo vai se tornando cada vez mais fácil. E o seu corpo naturalmente vai se encontrar numa postura ereta, tá bom? Então eu quero te ver aqui mais vezes. É uma aula bem curtinha para você incluir na sua rotina. Não se esquece de curtir aqui embaixo. Isso é muito importante para mim, de verdade. Se inscreve no canal porque eu vou amar ter você pertinho de mim. Compartilha com quem você gosta também. Para essa pessoa conseguir praticar melhor. E comenta aqui o que você achou, tá bom? A gente tem lá na nossa plataforma vários cursos incríveis para você poder trabalhar bastante a sua coluna também. Então se você quiser, dá uma olhadinha aqui embaixo. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Tem um curso que eu vou indicar demais. Que é o Mobilidade Total. Ele é maravilhoso para você trabalhar todas as suas articulações. E sentir que fez diferença na sua postura, tá bom? Então é isso. Um super beijo e até a próxima.